A informação que recebi agora é muito boa, assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes, o resumo é S, gengivão, agora é Alan Duzubés. Mas quer provar fraude, disfarçado de Uber. Para provar, precisou deixar o inimigo agir e virar Uber para provar. Não vale a pena, gente, vocês ficarem se ferrando e achando que a vida vai abrir alguma porta. Encara, vai com tudo, vale a pena. E pensem no futuro dos filhos de vocês. É isso que temos para hoje. Já capriche no like, ativa o sino. Se não o Bozo volta, aí vou ter que colocar todo mundo na cadeia. E não deixar o like e não se inscrever é corno. Várias pessoas me perguntaram, né? Até mesmo por preocupação e até para entender melhor, né? Não, nada a ver, irmão. Como é que uma pessoa fodida pode ter um Tesla nos Estados Unidos? Bem, é simples. Eu vou acampar na frente de Washington, pedir socorro para o Trump e dizer que aqui tem uma ditadura do STF. Vou fuder com esses caras. Você precisa estar com o nome limpo, documentos e estar legalmente no país. Aqui, eu, Alan Santos. Vou repetir a frase. Aí o Alexandre Moraes também pode me pedir para a PF me ouvir. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia começando no STF. Alan Santos. Tendo tudo isso, você, com dois dias de julga, você paga a mensalidade do Tesla. E ganha uma moedinha ainda. Claro, melhor do que nada. Bem simples, né? Ah, graças a Deus. Agora, isso acontece num país livre. Num país escravo. Nem com nome limpo, nem com grana, nem com nada. Você consegue um Tesla. Tira o digital se você tem culhão. Tira a porra do digital e cresce. Dá nome aos bois. O Tesla é um modelo 3 com aquele full autopilot drive. Eu tô cagando. Você paga 100 dólares por mês de assinatura. Que aí daria mais metade de um dia de julga. E você, o carro de lixo sozinho. Um demônio. Não vale a pena, gente. De vocês ficarem se ferrando e achando que a vida vai abrir alguma porta. Pra entrar aqui, tem que entrar dentro da lei. Dentro da lei. Encara. Vai com tudo. Vale a pena. De uma vez por todas, Barroso. Vira homem! E pensem no futuro dos filhos de vocês. Então tá aí a dica. Pra quem quiser. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Ah, nossa! Eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ah, meu Deus do céu! Mesmo com o Uber. Você pode fazer aí de 4 a 5 mil dólares. Sem muito esforço. Ou seja, não é ficando 24 horas dirigindo. Você consegue. Então, bem-vindo aos Estados Unidos da América. Bom dia pra você que não recebeu nenhuma visita da Polícia Federal. Mesmo assim. Mesmo assim. Tá aí em casa, tranquilão. O Vítio já recebeu a visita da Polícia Federal. Eu recebi? Não. Tô eu aqui trampando, né? Aí o amigo meu mandou pra mim o Metrópolis. Alain do Santos. Ficar chorando lá. Gente, isso aqui é um Tesla. Essa porra diria sozinho. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Olha o comentário desse maluco aí. Alio. Terceiro mundo é foda. Quantas leis de trânsito ele descumpriu nesse vídeo? Filhão. Isso aqui é um Tesla. Ah, não tá aparecendo porque eu tô aqui. Tesla dirige sozinho. Sabia disso, não? Nenhum trabalho é ruim. É ruim eu ter que trabalhar. Ó. Eu escolhi a vaga, né? Feliz com a fala do ministro Toffoli. Porque comparando os números ainda tem muita gente pra prender. E muita multa pra aplicar. Chupa, Xandão! Você sabia que hoje você pode trabalhar da sua casa? Sim. E o legal é que você só precisa do seu celular. É sério. E se você quer entender mais a respeito sobre essa oportunidade de trabalho e receber o encaminhamento para o mercado de trabalho online, você pode clicar no primeiro link que tá no comentário fixado desse vídeo e chamar a gente no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Eu vou mandar um mini curso gratuito de quatro aulas pra você começar essa semana a fazer uma renda extra ali. Olha só a quantidade de pessoas que já estão trabalhando em casa e ganhando um bom dinheiro. Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp. Tô te esperando. Isso, 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 isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o seno para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui. Fui.